Essa colisão ocorreu por volta das 23 horas desse domingo no bairro Industrial em Coronel Vivida e envolveu um HB20 e um automóvel EcoSport. A proprietária do HB20 contou à imprensa local que o HB20 estava estacionado quando a EcoSport colidiu e depois capotou. O condutor estava sozinho no carro, sofreu ferimentos e foi encaminhado pelo SAMU à UPA de Coronel Vivida.